Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal E agora são 8h47 O Henri desde as 7h10 mais ou menos ele acordou Nós acordamos né E aí ele dormiu de novo aqui na cama Tirou um cochilo E acordou agora Vocês perceberam que o Henri agora tá pegando chupeta super bem né Ele ama, foi a melhor coisa Ai gente, é muito bom Criança que chupa chupeta Pelo menos na minha opinião né E... Eu fico assim agarradinho com essa maninha dele Ai que lindo E hoje ainda Mais um dia da minha folga Tão bom assim Tanta saudade de ficar com esse menino Vocês não tem ideia Muita saudade Desse menino E hoje eu vou mostrar pra vocês mais um dia da nossa rotina Do nosso dia Vamos ver o que a gente vai fazer Eu ainda não merendei Tô aqui morrendo de fome A barriga já está roncando E... Ontem a gente passou o dia lá na casa da minha irmã Foi muito bom Tô tendo pra assistir La Casa de Papel Quem aí já assistiu? Quem aí assiste na Netflix? Mas gente Quem tem criança Sabe? Como é difícil A gente tem um tempinho assim Ou é quando dorme Ou é quando dorme Porque não fica quieta assistindo Bom, mas não é em rir Mas... E aí quando ele dorme A gente já tá morrendo de sono Porque rotina de cuidar de filho E trabalhar Eu fico imaginando Quem ainda cuida de casa Porque graças a Deus Eu tenho a minha mãe Que me ajuda super, 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 super Maravilhosa pra gente Essa parte da casa Ela que faz E mesmo assim eu ainda fico cansada Mas enfim Se você gosta desse tipo de vídeo Menina Já vai dando o seu like Porque isso me ajuda demais Se inscreve no canal Se você não for inscrito E segue a gente também Lá no Instagram Sempre a gente tá fazendo Alguns stories Certo? E vamos lá, né? Agora vou cuidar E comer Vou colocar ele Pra assistir o desenho Enquanto eu merendo A gente tá sozinho agora No caso Aí eu boto ele aqui Na cadeirinha dele Pra eu poder comer Escolhendo ele Botei o Henry ali Pra ir pra minha avó Tem aqui um vestidinho E eu vou lá Olha Ver minha avó E a minha vida Bora, gente Cadê o Max? Max! Vamos! Não deixa ele dentro de casa Eles tão uma coisa Terrível Pra fazer xixi Nos móveis Aqui de casa Tá o wall É um estresse Todo dia Tem que ficar limpando E acabo com os móveis da casa Não sei porquê, gente Tem essas fases Eu acho que é o cio Enfim Aí eu vou lá Minha mãe já tá lá Na minha avó E eu vou deixar Eu já entreguei o Henry pra ela Ai, a chave Esqueci Mas sabe Enfim Aí eu vou lá pra minha avó Ver ela Que faz tempo que eu não vejo Trabalha na semana toda E aí Minha bisavó também tá Por aqui Lá na casa da minha avó É aqui do lado Max! Onde é que tá ele? Vai ali no mercado Peguei E aí, gente Deixa eu falar uma coisa pra vocês Vocês sabiam Que eu não sabia Vocês sabiam que A mulher que amamenta Ela pode ficar Até um ano Um ano Sem menstruar Eu não sabia disso O meu médico falou Só que Tem um detalhe Que amamenta Exclusivamente Ou seja Se você Só amamenta Seu bebê Sempre Direto Você pode ficar Até um ano Sem menstruar E não tem problema nenhum Agora Quando você começa A introduzir outros alimentos Diminui mais Com a mama Aí A menstruação desce E isso é verdade O que aconteceu comigo Ai Eu tava Eu achava tão bom Eu odeio Gente Eu odeio Enfim Bom Cuidado Vai tomar banho Agora A gente já chegou Lá Da Da minha avó Eu tô aqui Assistindo Masterchef Eu banhar ele Nem mostrei A gente lá Né Tá Tá Nem aí Pra mim Ai Ai Quem já tomou banho A mamãe banhou Me arrumou Todinha Pra me dormir Ai Ai meu Deus Ai meu Deus Poxa Poxa Ficar em pé Tá assim estressado Que ele quer o leite dele A gente tá fazendo ali A forma Vem a mãe Tá aqui meu amor Tá aqui seu leitinho Meu amor Olha O leite dele Leitinho que vovó fez Que delícia vovó É vovó Meu leite Vovó Meu leite Gotoso Coisa mais gostosa Meu Deus Que lindo Ele gosta dos peitos dele Mas também sente saudade Desse leite Viu Tomou tudo Gente A mãe agora Tá fazendo 180ml Pra ele Já aumentou De 90 Pra 120 Pra 150 E agora 180 A gente tá com medozinho Viu Bora botar ele Pra arrotar Botar ele Pra dormir O hino do rinho Ali ó E o Max também O cheiro desse cachorro Meu Deus Gente Ele acordou Eu preciso filmar isso Ele tentando se virar Sozinho Meu Deus Não acredito não O que é isso? menino tá querendo se embarcar sozinho vai filho gente eu não acredito vai Henrique meu deus ele se embarcou só por causa desse bracinho dele aqui que tá ruim meu deus ele se embarcou sozinho eu tô passada coisa linda mamãe você se embarcou sozinho papai agora vai ficar roxa que coisa linda já são seis horas da noite e agora eu vou dar o banhinho do Henrique da noite porque vou dar mais cedo hoje geralmente a gente dá oito horas mas a gente vai banhar ele mais cedo hoje porque ele fez muito cocôzinho muito 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 cocôzinho e aí eu já vou banhar ele ele tá morrendo de calor tá muito quente hoje muito quente mesmo e bem corajoso que ele tá aqui ó peladinho fazer uma cagadinha aqui na minha cama não viu menino 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 ai filho mãe não vai mais não tá bom tá ficando meus cabelos e é isso gente vou encerrar o vídeo por aqui eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo já vai dando sua curtida e se inscreva no canal até o próximo tchau o que é isso meu filho tangerina tangerina tu tem idade pra comer tangerina eu tenho idade não mas eu como sem idade mesmo tá azedinha gostando desse negócio bem azedo tá azedinha ou tá dancinha meu filho diga o negócio é que tem caroço quero ver você tem caroço aqui ó não engulho mesmo esse caroço quer mais ele tá geladinho gostou nesse menino meu filho é puxou a mina mina raiz gosto de só leite só leite até tangerina é meu filho não é meu filho mas olha procurando bichinho amor deixa ser ruim é horrível tu comeu deixa o bichinho o bichinho atrás não tô nem acreditando que eu errei dormiu com o pai dele gente o que eu tô falando é verdade o meu último comercial pra cima dar uma mh só leite com o pai dele eu tô falando eu tô falando